Eu tô noidão. Eu tô noidão. Velho, tipo... Pula, pula. Olha, cara, deixa eu ver... Tá gravando? Olha lá, velho, que fada no Chico aqui, mano. Olha o bofadão aqui, velho. Nossa, eu faço meus blanco. Você vai postar hoje esse vídeo? Você tá gravando mesmo? Correndo... Nossa, velho, isso aqui é muito bugado, velho. Olha minha cabeça. Tipo, aqui você tá normal. Aqui também. Mas eu tô noidão, velho. Olha isso, mano. Não, não, não. Isso aqui é muito doidão, velho. Não, não, não. Isso aqui é muito doidão, velho. Não, não, não. Gatinha. Ah, consegui isso. Olha isso. Olha aqui, eu vou te matar. Que bug, velho. Ainda que tá? Ainda tô bem pro cadeu. Que bugado, velho. Engraçado, velho. Engraçado, velho. Engraçado pra fazer parkour, velho. Tipo... Eu vou em alguma arena aí. Nossa, XP? Alguém te aconchicou? Ah, eu sou eu. Nossa, eu peguei muito de coisa, velho. Lo, 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 lo. O que aconteceu? Eu sou muito bugado. Fala aí, pessoal. Beleza? Fiz iluminária. Tchau, gente. Aqui eu trago uma gameplay de Minecraft com o Guilherme. Fala aí. Ó, galera, beleza? Com o HoraiaCraft. Opa galera, beleza? E aqui eu tô bugadão Tô na hiada Tá, mas pra eles eu tô normal Não, eu que joguei isso Nossa, levei dano Então galera, isso serve é muito Foda To like a boss Vamos morrer Vamos morrer uma área, né? Vamos Eu vou perder minha armadura de De De, 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 peraí Espera aí, o que eu quero? Ah, tá Cadê você, Luiz? Eu tô indo de chat É, olha os caras Os caras ficam jogando Tô aqui esperando vocês aqui Tá, em qual, qual arena? Na Adnet não Não, vamos Não, a Adnet é muito foda Vamos na arena jungle A jungle é foda Vamos então É Não, não, não vai dar copyright Só que se tiver alguém já era É Eu caí Ah, eu caí Ah tá Ai ai Eu quero, eu tô bugadão Eu tô bugadão Tô numa boba Tô com Quem não tem proveito O IP do server vai estar nele desse pessoal E jogar é muito foda esse server Eu comei aqui Eu subi aqui na árvore Eu fiquei aqui Oh, louco Tem uma casa na árvore E ele voe ali em cima Deixa eu comer uma comida aqui Tipo, esse server se sente pensando em uma coisa louca E depois vocês multiplicam É uma coisa mais louca ainda Daí vocês fazem Cadê a casa da árvore? Cadê a casa da árvore? Tá aqui em cima Você tem que subir na árvore pelo Esse pó? Dá pra quebrar É? Não dá pra quebrar Não tô vendo, velho Tipo, é o cipó de uma última árvore lá Eu tô subindo de boa É, eu tô subindo bugado Não, eu não caí Não Não tem como subir Cadê a casa? Não dá pra subir? Não Aqui é ramar É a cheia Só vai acabar Não dá não cortar aqui Eu sou o do espíssimo aqui Eu sou o macaco Tô usando É... Você tem Minecraft original, né? Biscada de olho pra... Firecraft, Guilherme Biscada de ouro? De olho Bó, vamos ficar de olho aí, senão vem ninguém aqui, senão... Tem um monte de spawn aqui, isso aqui não nasce muito Deixa eu pegar um arco aqui Nossa, quem tá atacando o Flash igual um louco? É, velho, tô fazendo trickshot, ó Ó, vou acertar um arco ali no spawn do esqueleto Ó, trickshot, trickshot Também, ó, como eu sou boa, fala? Ó, eu sou muito, like, é boa Não, 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 não sei Dungle Vou fazer a parkour aí também Ah, caí, ah Ó, só o outro item aqui Ah, não É kit PVP Eu só joguei Ah, tipo... Nossa, eu tô na árvore mais alta Galera, se vocês digitarem a barra kit PVP A cada quatro minutos vocês podem ganhar um negócio Tipo, na verdade, vocês tem que digitar a cada quatro minutos Pra você ganhar um negócio É, eu só digito pra ver a experiência Ah, falta dezoito segundos pra eu poder pegar de novo Dungle Vamos lá pra arena aí que tem pessoas É, eu ia, país Ó, tem uma casinha aqui, parabéns, você achou um bônus O que que tem aí na casa? Não sei, mas apareceu parabéns, você achou um bônus? Parabéns Parabéns, então Olha, 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 olha Peguei 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 Moleque, peguei uma espada diamante Eu já tenho Eu tenho Eu tenho Eu achei como Achei como É ruim a diatrópica e as repilagens Não é muito bom, mas Tá legal Ah, não, achei a casinha Achei, vou subir Na casinha Que massa, tipo O caninha foi dar pro outro caninha lá A espada A espada Eu não A espada Eu passei assim na frente Deu, eu peguei Vamos em qual arena agora? Deixa eu ir lá Pra ver qual arena O que tem Ai, não vou eu Aqueles coisas Ai, morri Deixa eu ver Vamos Deixa eu ver se na arena de neve tem alguma pessoa Mas a de neve, tipo A gente vai Não, a de neve é muito foda Não tem ninguém A gente vai chamar uma que tem Pra gente matar A prisão A arena neve A neve não tá online ainda É, pior Vamos na arena torre épica Torre principal, aliás Aqui, ó Ai, que preguiça Tem um Que fazer um parkour Ah, tá bugado Vamos na arena épica, então Arena épica? É Eu tô preparado com Hum, como é que pode ser de amoste Arena épica Olha lá quando morre Cheguei em amoste Ai, me bateu Olha, atrai você, atrai você Bate-me 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 Cheguei, cheguei na arena épica Matem, matem, matem Matem, matem Matem, matem Matem, matem, matem Matem, matem Matem, matem Matem, matem Matem, matem Eu peguei o peitoral dele Sério? Aham Valeu, cara Nossa, cara, isso O vídeo vai ser muito foda Isso, cara Eu não quero O que que tem Tem carvão aí? É Me dá aí, carvão Eu peguei nove livros dele Eu também quero vender Ah, ok Então pode ficar aí Ô, Luiz, foi bom essa Agora que a gente é do mesmo classe Não, eu matava você sem querer Experiência, botou os noidinhos Junto comigo Vou jogar Calça de ferro aqui Pegou? Peguei Vamos ficar aqui em cima Com o arco e flecha Dei ninguém Olha, carinha Olha, carinha Olha, carinha Play, play, play Mata, mata Ah, corre, corre Mata, dois carinha Dois carinha Dois carinha? Eu tô aqui no arco e flecha Matei, 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 matei Não, sou eu Socorro Socorro, peguei Matei, tem gatinha Matei, eu mantei Aí, boa Eu tô aqui no arco e flecha Aqui em cima Tá, deixa eu sair daqui Matei, eu tenho carinha Vamos subir em cima Olha lá em cima Todo mundo Vamos, vamos, vamos Rapidamente Eu preciso limpar Meu inventário Olha, tem oito blocos aqui Não sei como o carinha pegou Mas Olha, se você vir aqui Você vai ver ali Uma fornalha gigante Uma caixa de table E uma cama Eu acho muito bom, cara Mas Caraca Nossa Tô jogando um monte de coisa Lá embaixo Quem sabe Tem o arco pra me emprestar? Não Tá lá embaixo Eu tenho aqui Eu vou jogar um aqui, ó Eu vou lá embaixo Falou Ah, tem um player, player Foda-se Vou matar um, vou matar Vou matar um, vou matar Vou matar um, vou matar Isso é isso Isso é isso Matei, matei Ah, me pegou Ah, me pegou Ah, me pegou Ah, me pegou Cuidado, ele tá com o negócio Vamos lá, vamos lá Vai aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, ele fez um pega-fogo Ah, bosta Corre, 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 corre Ah, me matou Ele vai me matar Não Sai, 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 sai Não Me matou nós três, cara Ah, que velho Cara, mas eu dei Eu dei um monte de hit nele Ah, mano Já sei, já sei Barra Deixa eu pegar aqui o minha espada que eu achei, né Minha namorada eu achei a espada, não Ou bem, nem coisa do tipo E vou caminhar no palco de ferro Porque eu quero apelar Nossa, cara Eu vou, cara, eu estou esperando vocês aqui na Arena Épica Sério, é muito massa essa arena Eu tô esperando vocês aqui, eu tô com medo Ah, olha aí Claro, eu perdi tudo o meu dito em mim, mas pode ter uma espada de diamante Fica da polícia Fica da polícia, eu tô com medo Aí, nossa, eu cantei nível 4 e saiu o aspecto flamejante Oh, cagado Vai, vem lá vocês, estou esperando vocês Na Arena Épica? Tá Tá to indo Eu vou caminhar a espada de diamante Cara aí, cuidado Oh, que eu vou mandar um Japinha aqui Nossa, o cara tá lá, ainda cheio de itens, cheio de itens Roupa, rouba, vai Cuidado Vou pegar os itens, vou pegar os itens Vou sair, vou sair Saí Peguei todos os itens Arena de... aqui, Arena Épica 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 Desceu ali, que você morreu Vamos lá, Rory, atrás Você está ali dele Não, o cara vai matar nós Eu tô com uma espada Esse, os cuzão Ah, tô vivo, tô vivo Vou voltar Barra e Spawn Não, não Eu tive que sair do jogo de novo O Japinha quase me matou Cuidado, o Japinha tá indo aí Tá atrás Ei, isso aí é aquele carinha lá Que eu vou dar barra e Spawn E eu vou dar um monte de tempo É só aqueles caras lá Ah, eu não faço Eu tô com o meu item bom Não, não, já sei, já sei Eu distraio ele lá Peraí, viu Eu acho que travou aqui Peraí É, aqui também travou Acho que fecharam o server Termina o vídeo, então Então galera, esse vídeo vai ficar por aqui Se tem que gostar, dê um like mais fácil no vídeo E eu não tô mais bugado Iê, iê, iê Olha como você é bonitinho Quando eu tô bugado Então, quer se despedir aí? Qual a aircraft Valeu por assistir, pessoal E até a próxima Falou E? Valeu galera Por assistir o vídeo Dê um like aí Favorite E entre no meu canal lá Valeu É, vídeo final dos dois E aí, se inscrevam Que são ótimos Menos o do Horekari Fica uma bosta Do Hoseiro É bem bom dele Eu já fiz a intro dele Não passei pra ele Mas tudo bem Então é isso Eu também E até a próxima E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho